O bracinho, bracinho no pescoço Mão na nuca, Gabriel Sai, sai da frente, sai da frente Gabriel, mão na nuca, Gabriel Mão na nuca, pressão, porra Isso aí, Gabriel Vamos, Gabriel Silêncio, silêncio, concentração Ai, gente, o selinho sobe Não, não, só o selinho Não, só o selinho O selinho, o selinho, o selinho O selinho, o selinho 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 O selinho, você se preocupou Agora aguenta as consequências É 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